Pré-natal e eu resolvi refazer o meu piercing. Já tinha furado, só que aí eu coloquei uma argola e aí ele está fodido. Meu nariz tá quase caindo. Olha a situação dele, gente. Então vamos cuidar dele comigo hoje? Vem bem de meia, não vou ser mais enfim, vamos ver. Primeiro, como eu acabei de acordar, eu vou lavar o rosto e vou lavar também a minha mão, né? Como o sangue tá grudado aqui... Ai, que horror falar isso, gente. Eu vou fazer uma compressinha de soro pra amolecer esse sangue, entendeu? Molha, vou colocar aqui e vou ficar deitada de lado. Ficar uns 5 minutos aqui, gente. Gente, que é um tempinho. Ó! Tá vendo como a Tati que é infalível? Tirei aqui, ó. Olha como ficou. Vou passar um antisséptico aqui no... No trem aqui que eu esqueci o nome. Cotonete. Vou limpar em volta. Agora, como eu tenho ansiedade, eu vou botar o salmoura, que eu nunca fiz na minha vida, mas que todo mundo falou pra eu fazer. Ó, gente, vou botar água. Ó, 30 segundos. Eu tô olhando! Ó! Não sei por que você vai colocar se lhe pão desse bundão. Não é que ele se lhe põe aqui nesse bundão, menina? Para, mãe! Isso aqui é sal? Isso é sal? Não. Puta que pariu, isso é farinha? Isso é bica banal. Ó, tem que limpar isso aqui agora. Será que isso aqui tá bom? Para o nariz. Vou pegar um pedaço de algodão aqui. Isso parece que é de salvelo. Vai, algodãozinho molho. Nossa, vai fazer uma lambança isso aqui, já tô vendo. Porra, será que é assim? Será que tá com sal? Será que pode colocar o sal? Nossa, quantas perguntas. Ansiedade, o negócio já ficou gelado. Vou botar de novo aqui. Agora lá. Nossa, que burra, velho. Pronto, ó. Ficou uns 10 minutos com esse trem. Eita porra. Ai, eu fiquei susto, mano. Creme dermatológico. Dermatológico é pra cara, né, gente? Então, pra alguma coisa, isso aqui deve prestar. Não faço ideia qual comada seja essa, mas é a que eu tenho. E eu vou passar um pouquinho aqui em cima. E foi esse meu cuidado com o piercing do dia de hoje, gente. Volte mais vezes para atualizações. Nossa, gente, que vídeo ruim. Olha, eu dormi um pouquinho e tá assim de novo. Ô, mano, o negócio não para de sangrar, velho. Que que é isso? Tô ficando irritada, velho.